Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Começando mais uma pílula inspiradora do bem na nossa série especial Ensinos de Jesus para melhorar a sua vida, te trazer mais paz e harmonia. Para quem não sabe, desde ontem, todos os dias, pílulas inspiradoras do bem com ensinos do Cristo, estudando parábolas, insights, ajudando a trazer ainda mais Jesus para a nossa vida cotidiana. Lembrando, tá, gente? Nós não fazemos parte de nenhuma religião, nosso trabalho ecumênico. Aqui no Instituto, a gente trabalha com a vibe do bem e do amor, para que todas as pessoas, em todas as partes da terra, aprendam a se amar uns aos outros, exatamente como Jesus nos ensinou. Bem, na passagem de hoje, nós vamos até João, no seu capítulo décimo, no versículo 14, quando Jesus diz, Gente, essa é uma das passagens, assim, no meu entendimento, mais profundas do Evangelho. Porque Jesus, ele deixa muito claro que ele é o modelo para que a gente possa seguir. Ele é o grande bom pastor. O que é o pastor, né? Na época do Cristo, vamos lembrar que uma das profissões mais valorizadas era o do pastor. Quem era o pastor? Era quem cuidava das ovelhas, né? Vamos lembrar que as ovelhas, para os palestinos, eram um animal extremamente valioso, né? Por diversos fatores. Então, um bom pastor, ele era muito valorizado. Por quê? Porque ele cuidava das ovelhas, inclusive daquela ovelha que se perdia. Jesus, em outro momento, vai nos trazer uma metáfora linda, né? Falando exatamente dessa capacidade única de quem ama, do pastor, de juntar as ovelhas que estavam próximas, né? Que estavam unidas e atrás daquela que se perdeu. Mostrando que é assim que Deus o faz, que ele fazia em nome de Deus. Jesus fala que ele conhece as ovelhas e que eles a conhecem, né? O que Jesus está dizendo, gente? Jesus nos conhece. Ontem eu explicava para vocês que dentro do olhar da espiritualidade superior, pelos conhecimentos que nos chegam, Jesus é o demiurgo da Terra. Ou seja, o co-criador e o Cristo planetário. Deus confiou ao Cristo a missão de criar a Terra, assim como o Espírito de Emmanuel nos trouxe. E coube a ele e cabem os destinos do nosso planeta. Então, é claro que Jesus nos conhece. Todos os oito bilhões de seres que estão encarnados aqui na Terra, mais ou menos o número que sabemos que existe, em torno de quatro a cinco vezes mais na psicosfera da Terra, são espíritos em evolução, né? Transitando pelos orbes do universo, sobre a responsabilidade direta do Cristo. Jesus é o grande diretor, né? Dessa escola, desse instituto de educação e ao mesmo tempo desse hospital interplanetário chamado Terra. É a ele, gente, que nós devemos olhar com carinho, através das nossas orações, pedindo luz, pedindo paz, pedindo inspiração, para a gente vencer nossas provas, as más tendências e aprendermos com ele. Todas as vezes que Jesus se referiu a si mesmo como pastor, é lógico que o Cristo não estava sendo convencido. Claro que o Cristo, despojado de todo e qualquer tipo de vaidade, não chamava atenção para si por uma questão de preciosidade. Jesus estava dizendo o quê? Se você estiver perdido, olha para mim, né? Se inspire em mim. Veja, eu estou aqui no mundo, eu venci o mundo, eu vim para a Terra, aceitei um corpo material. Veja, eu fui traído, eu fui mal compreendido, mas eu não perdi minha fé. E você, você vai perder sua fé por causa dos problemas que você está enfrentando na Terra? Veja, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca fiz mal a algum alguém. E mesmo assim, eu estou me despedindo desse planeta nos braços de uma cruz, perdoando aqueles que me agridem. E você que está aí na Terra? Vai ficar guardando mágoa de alguém que provavelmente você já ofendeu em uma vida anterior e não se lembra? Cuidado, porque aquele que com ferro fere, disse Jesus um dia, com ferro será ferido. Então, meus amigos, o ensino do Cristo é muito claro. Ele, como bom pastor, conhece as suas ovelhas. Então, você é muito bem conhecido do alto. Não ache que porque o seu problema é grande, você não pode superá-lo. Lembre-se, alimente a sua fé e os seus medos, todos vão morrer de fome. Traga Jesus para a sua vida, independente da sua religião. Independente se você tem uma religião. O Cristo interplanetário, gente, ele é para todos nós. Ele é para os ateus que não acreditam nele. É para os judeus que os consideram profeta e não o Cristo interplanetário. É para aqueles que consideram Jesus no seu papel que naturalmente ele exerce. Ele é para todos. Então, que hoje, mais do que nunca, você possa fazer uma oração a Jesus, agradecendo a ele por tanto amor, tanto carinho, tanto doação a você, a sua família, a minha, toda a humanidade. Nos acompanhando de perto, nos visitando, olha o cachorrinho dizendo, nos orientando, nos auxiliando a crescer e evoluir espiritualmente. Lembre-se, você nunca estará sozinho. Jesus é claro, onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, eu aí também estarei com eles. Então, que Jesus te abençoe, te proteja, te inspire, te convide a ser melhor a cada dia. E que você possa compartilhar essa sua luz, essa sua fé, dessa conexão com Cristo, com todos aqueles que te rodeiam. Sabe, alimentando a esperança daqueles que estão sem esperança. Trazendo leveza para aqueles que se sentem pesados. Sabe, trazendo luz e direcionamento para quem se sente perdido. Seja você também, gente, um instrumento do Cristo a fazer uma diferença nesse planeta que ainda precisa tanto de luz e de esclarecimento. Tá bom? Um beijo enorme aí no seu coração. Uma alegria estar com você. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série dos ensinos de Jesus. Se você estiver gostando, se fizer sentido, ajude a gente a compartilhar as pílulas inspiradoras do bem com as pessoas que vocês conhecem. Há mais de 10 anos, todos os dias, sem falhar um só dia, tem pílula do evangelho para vocês. Baixe o aplicativo, o IRM oficial, que é gratuito. Você pode receber as pílulas na palma da sua mão, sem depender de ninguém para te enviar. Vai que no dia que você mais precisa da pílula, de repente o seu amigo não pode te enviar. Com o aplicativo, você recebe. Combinado? Um beijo grande, luz e paz. Fiquem com Deus. E amanhã tem mais ensinos de Jesus para inspirar a todos nós. Até breve. Até muito, meus amigos. Ah, e daqui a pouquinho tem evangelho no lar. Não esquece não, hein? Às 10h30 da manhã, tratamento à distância, como sempre. Tem tratamento espiritual presencial, esse final de semana na Grande Belo Horizonte. E tem muita coisa boa acontecendo em nome do Cristo. Até muito breve.